Bamba Bonfim, Salvador FM, a rádio do povo, do povão Bora simpatia, que momento de alegria Já tá subindo pro palco, já tá subindo pro palco É o Thier Salvador FM Que beleza Saí pra curtir Por isso é que eu tô aqui, papai do seu amor Saí pra curtir o som, não deu pra curtir o som Bota sua mão pra cima, bota sua mão pra cima Esse é o som do seu amor Que bonito Esse é o som, esse é o som Esse é o som, esse é o som Esse é o som, tá bom Abre a sua boca É nessa viagem É nessa viagem eu vim com a vontade com a minha bagagem Tô junto com o teu Só positivo não vai ter perigo, eu vou Na linha, na linha, tirando uma onda Sabendo chegar Eu vou que vou Quer saber? Quer saber? Onde mora o amor? Fecha comigo Sente a energia do nosso calor A gente se quadra em a nossa oração Você comigo me passa, por favor Sente a energia do nosso calor A gente se quadra em a nossa oração Senhoras e senhores, Jorge Luiz Senhoras e senhores, Jorge Luiz Esse é o som, esse é o som, esse é o som Esse é o som, esse é o som, esse é o som, tá bom Avança! Esse é o sábado que eu vou Salvador, para a gente É isso aí Pode pedir e não tem essa de fazer objeção Eu me muda pra sua rua Que você chegou e deu bordão Começou o pagode Hoje vim aqui te procurando Só pra saber se após o meu Nossa paixão me pegou de ser venido Foi sua voz, sorriso e olhar Do jeito de encarar Você andou e desandou Abre a sua boca, abre a sua boca Ele é linda Novidade no pedaço De nove anos espanso Fiquei feito um palhaço só olhando Sei lá Mas acho que era você que o meu coração Explodiu É isso aí Me deu vontade de pular de um filhão Mesmo tendo medo de altura Mas você chegou e deu bordão Pode pedir e não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Mas você chegou e deu bordão Porra não, forrazinho Forrazinho, forrazinho, forrazinho Porra não, forrazinho, forrazinho Pode pedir e não tem essa de fazer objeção Deixa eu me mudar pra sua rua Mas você chegou e deu bordão Porra não, forrazinho, forrazinho Porra não, forrazinho preserving E vai ser bacon Só navigate Vou aparecer Que sóedly Tá muito, 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 muito Muito, 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 muito Tá muito acelerando POR forte Sóлом Ufra amigo Eu tenho sorte Tá muito, muito apaixonado 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 Abre a sua boca Abre a sua boca Dun Aaron Vai te tocar na luz do amor Se a vida, se a vida te der Se o amor encher Que você seja feliz Que você seja feliz Abre a sua boca Se a vida te der Se a vida te der Se o amor encher Que você seja feliz Que você seja feliz A bagose, a bagose Bota a sua mão pra cima Bota a sua mão pra cima Lê 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 Só você tem o meu amor Não tem por que motivar a geração Só você sabe o meu sabor Não tem por que desconfiar Vamos A roda do fim Desconfiança é tão ruim Vamos A pedra na roda do fim Contra a mão do amor Bota a sua mão pra cima Eu quero a sua energia Sola! Filme manda pros amigos Tia tá no bagói Eu não vou Me deixar levar Por isso eu não me santo se amostrar Vou fazer tudo pra eu salvar Confesso que te amo de paixão É melhor você parar Eu quero ser feliz É você no meu lugar Não tenho outra diretriz É melhor você parar Eu quero ser feliz Bota sua mão pra cima Bota sua mão pra cima Caldeirão, que me manda pros amigos Tieta no pagode Faz barulho aí Eu vou contar de um até três E você vai cantar o lelele mais forte que você puder Vamos espantar a negatividade Vamos espantar a negatividade Bota sua mão pra cima Um, dois, três, vai Filme manda Filme manda pros amigos Tieta no pagode Filme manda pros amigos Tieta no pagode Filme manda pros amigos A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa e medo de errar É tão bonito Filme manda pros amigos A gente tem tanto querer Mas até a terra tremer A luz que dá no meu viver O sol do meu amanhecer É você, meu coração Vamos! O meu coração Hoje não tem paz, nem sempre são Ficou pra trás Eu encontrei um grande amor Felicidade enfim chegou Com o brilho do luar Sintonia com o mar Nessa viagem de esplendor Meu sonho se realizou Energia, energia, energia A gente se fala no olhar É água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa e medo de errar A gente tem tanto querer Fazer até a terra tremer A luz que dá no meu viver O sol do meu amanhecer É você E é você, meu bem Que nem a gente se fala no olhar Água de chuva no mar Caminha pro mesmo lugar Sem pressa e medo de errar Sem pressa e medo de errar É tão bonito A gente tem tanto querer Fazer até a terra tremer O sol do meu amanhecer E é você, meu amor Minha voz É você, meu amor É você, meu amor Em você, meu amor Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Cê lembra, lembra, lembra Cê lembra, 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 lembra O cheiro eterno Abre a sua boca! Hoje eu vencei na gente o dia inteiro Até soei lembrando no cheiro De quando beijei você Pela primeira vez Tô ligado! Quem mais ninguém Tocou o meu coração Do jeito que tem que ser Hoje fez mais um beijo Seu sabor! Seu sabor! Seu sabor! Seu sabor! Seu sabor! Seu sabor! Sem mente expectiva! Ruiz sem calor, sem carinho Sem enxergar cor, sem ar Sem usar o anel Sem sorriso Sem o meu troféu, sem moitinho Sem olhar pro céu Sem carinho Sem luar de mel Sem pá Volta pro lugar! Volta pro lugar! Que sempre fosse Veste as minhas roupas Pra dormir no frio Cê lembra, lembra, lembra Cê lembra, lembra, lembra Cê lembra, lembra Quem vai fazer o arroz Quem vai me conceder Quem vai saber depois E acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagerar Quem vai flambar o pudim Pra enfeitar nossa geladeira Quem vai fazer o arroz Vai me conceder Vai saber depois E acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem vai massagerar Quem vai flambar o pudim Pra enfeitar Você vai abrir a sua boca e vai dizer Esqueceria o mundo e voltaria atrás De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Ruim, ruim Se você soubesse a volta que me vai Esqueceria o mundo e voltaria atrás De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Quem vai fazer o arroz Quem vai me conceder Quem vai saber depois E acender a nossa fogueira Quem vai cuidar de mim Quem me dá uma mensagem Quem vai flambar o pudim Pra enfeitar Abre a sua boca e diz um ai 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 De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama Se você soubesse a volta que me vai Esqueceria o mundo e voltaria atrás De uma vez por todas Saberia o quanto a gente se ama A pureza da flor E o seu cobertor Verdadeiro amor A pureza da flor E o seu cobertor Verdadeiro amor Vou contar então Vamos lá Vou contar Com você amor Pra chegar Seja onde for Encontrar no caio Um lugar de paz Para nunca mais Conviver com a dobra Vou contar, vou contar, vou contar Com você amor Com você amor Pra chegar Seja onde for Todo desamor E a desilusão Não tem mais lugar No meu coração Se eu puder entrar No seu coração Você vai me dar Vamos cantar A pureza da flor Sou eu E o seu cobertor Sou eu E o seu cobertor Sou eu O seu cobertor Verdadeiro amor Sou eu Baixinho, baixinho, queria ouvir Baixinho A pureza da flor Canta Sou eu E o seu cobertor Verdadeiro amor A pureza da flor E o seu convertor Verdadeiro amor Você que não sabe sambar é só balançar o ombro A pureza da flor E o seu convertor Verdadeiro amor Só eu, só eu, só eu Só eu, só eu, só eu Se quer fugir do nosso amor Não seja tão covarde, vai se arrepender Mudar as regras da paixão O seu coração pode doer Você que sempre evitou Os homens do ganhou, mas não sabe perder É hora de assumir o nosso amor Você que sempre evitou Levar alguém a sério pra não se envolver Mas por mim se apaixonou Já não consegue esconder A nossa relação Não é só mais um caso, não foi só prazer É amor É paixão pra valer Vai lá! Passar mais uma noite Sinta louco pra te amar de novo Passar mais uma noite Querer fugir de mim Fazer de mim tão pouco Depois de tudo que passamos Você conseguir me esquecer Passar mais uma noite Sinta louco pra te amar de novo Passar mais uma noite Fazer de mim tão pouco Depois de tudo que passamos Você conseguir me esquecer Você conseguir me esquecer Abre a sua boca Abre a sua boca Fiz até promessa Já tentei todas as rezas Peço a Deus pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consiga dar um jeito Eu quero ouvir você cantar Tenho medo de voltar Superar Superar Eu não aceito te querer Não tenho forças pra lutar Mas a vontade de te ver Esperar O baile Ah, que saudade de você Estou a te esperar A dor ainda está No meu peito Mas vou em seu olhar Fico a te procurar A dor ainda está No meu peito Marcas de matão Rezago de visor Aquele beijo Com os amigos Vou jogando Bate papo e converso Afora Pra tentar me segurar Pega o telefone e diz Uma carta de amor De amor Eu vou até lá 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 Senhoras dos senhores Ele, Renan Cabral Oh! Batei saudades Lembrei também que a gente se amou Era verdade Agora entenda Que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você Essa eu sei que você sabe Abre a boca Abre a sua boca Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você Seu amor me faz tão bem Não encontro uma saída De você me libertar Solução pra minha vida é a gente Vocês querem? Vocês querem? Ainda gosto de você Não escondo de ninguém Ainda gosto de você Seu amor me faz tão bem Não encontro uma saída De você me libertar Solução pra minha vida é a gente Coração, coração, coração Coração, vamos! Faz tempo que a gente não... Tempo que o tempo não passa Só você estará E estará Parece que eu tô me sendo Jorge! Deu você! Aquela noite amanheceu Amanheceu Balança! Cadê aquele nosso amor? Aquela noite de verão Quando a chuva é temporal E todo o céu vai desabar Essa eu sei que você sabe Que não soube amar Do meu apoio Desabou Me iludiu Parece que o amor não deu Que não soube amar Que não soube amar Do meu apoio Desabou Todo mundo já passou por isso Que eu era feliz Isso me importava Tudo que eu fiz Foi sem querer Olha o passinho Olha o passinho Pode cantar! Não deu valor Não me dediquei Meu brand de louco Me vacilei Doente de saudade Quando a colchão Quando a liberdade Quando a geração Quando a falsidade Doente de saudade Segue o líder Segue o líder Segue o líder Segue o líder Não vale nada Prometi Não te magoar Pode confiar Não te magoar Mas Não precisa perder Não precisa perder Não se deve, logo, a jamã Pina de vento, pina de vento Eu tenho dois sonhos na minha vida Que eu ainda não realizei O primeiro sonho é aprender a surfar Mas eu sou muito pesado pra surfar, né? E o meu segundo maior sonho da vida Quem me conhece sabe É vir morar aqui na Bahia Faz barulho aí! Não vou mentir que já não deu pra comprar uma casa aqui Já deu Mas eu tô com meus pais ainda velhinhos Então eu não posso ficar tão longe ainda Mas vai chegar o dia que eu vou vir morar aqui Eu tenho um grande amigo aqui na Bahia Chamado Léo Cadê o Léo? Vem cá, Léo Chega aí O Léo é o dono de uma loja chamada LB Faz barulho com esse baiano que me veste aí, ó Essa é pra você, fica aqui Moça Tô que nem adolescente Que contra amor primeiro Ando bem mais sorridente Frequentemente tô cantando no chuveiro Moça Você me deixou pirado Tá batendo desespero Tô cheirando sabonete no mercado pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Agora nós vamos cantar pro meu compadre Que ele ouviu essa música primeiro Que todo mundo Moça do cabelo bonito Pra eu novamente olhar frente a frente Seus olhos mais lindos que bola de gude Eu tô sonhando pra você Será que dá pra devolver Meu coração doando no primeiro beijo Foi morar contigo, moça Quem que mandou pra mim? Essa mensagem Que te beijou e conheceu o paraíso Abre a sua boca, diz moça Tô que nem adolescente Encontrou o meu primeiro Ando bem mais sorridente Frequentemente tô cantando no chuveiro Moça Você me deixou pirado Tá batendo desespero Tô cheirando sabonete no mercado pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Eu mandei essa música pra ele Eu mandei essa música pra ele e falei assim Irmão Eu vou gravar uma música aqui Vê se gosta Aí ele ouviu e falou assim Isso é uma porrada Que pudim com o leite moça Abre seu coração Chegou o nosso dia Vamos aproveitar cada minutinho A gente tá aqui junto É muito importante pra mim Moça do cabelo bonito Na boca gostosa Pene cheirosa que Deus me ajude Pra eu novamente olhar frente a frente Seus olhos mais lindos que porta de gude Eu tô sonhando com você Juro por Deus eu não queria me envolver Mas já tô envolvido Será que dá pra devolver? Meu coração que mando no primeiro beijo Vou morar contigo Moça Cê bagunçou com meu juízo Essa mensagem é do moça Que te beijou e conheceu Eu queria ouvir a Bahia Conta! Moça Moça Quando vem adolescente Quando vem mais sorridente Frequentemente Cantando no chuveiro Você me deixou pirando Tá batendo o desespero Tô cheirando o sabonete do meu cara Pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Que pudim com lente roça Moça no cabelo Você me dá conta no chuveiro Que te beijou e conheceu Você me deixou pirando Pra eu novamente Olhar frente a frente Seus olhos mais lindos Que bola de gude Eu tô sonhando com você Tiro por Deus Eu não queria me envolver Mas já tô envolvido Será que dá pra devolver? Meu coração que mando no primeiro beijo Vou morar contigo Moça Moça Você bagunçou com meu juízo Essa mensagem é do moça Que te beijou e conheceu Vai ficar baixinho Eu queria ouvir a Bahia Câmbio Tô que nem adolescente Ando bem mais sorridente Frequentemente Tô cantando no chuveiro Você me deixou pirado Tá batendo um desespero Tô cheirando os sabonetes Do mercado pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Que pudim com lente roça Moça 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 Tô que nem adolescente Ando bem mais sorridente Frequentemente Tô cantando no chuveiro Você me deixou pirado Tá batendo um desespero Tô cheirando os sabonetes Do mercado pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Que pudim com lente roça Moça Do cabelo Moça Da boca gostosa Que cheirosa Que desgraça Eu tô sonhando com você Juro por Deus Eu não queria me envolver Mas já tô envolvido Será que dá pra devolver Meu coração Que logo no primeiro beijo Foi morar contigo Moça Você bagunçou com meu juízo Essa mensagem é do moço Que te beijou e conheceu O paraíso Pode cantar, moça Baixinha Tô que nem adolescente Tô que nem adolescente Que encontrou amor primeiro Ando bem mais sorridente Frequentemente Tô cantando no chuveiro Moça Você me deixou pirado Tá batendo desespero Tô cheirando os sabonetes Do mercado Pra tentar achar teu cheiro Moça Seu beijo é mais gostoso Faz barulho aí Faz barulho aí Que pude com leite moça Ele acabou de entrar no Big Brother E a gente acabou de gravar no subúrbio assim Vamos! O que será que toda vez que eu te vejo Meu coração logo começa a apontar Eu sei que toda amor é fruto de um desejo Que de repente pode se manifestar Me sinto em casa no teu colo agarradinho A paz e bate de uma vez ao coração É impossível dizer não pro seu carinho Sinto cada dia mais é só paixão O sentimento que me faz andar Em sua direção O que será que toda vez que eu te vejo Falta uma respiração Que dá vontade de provar daquele peso Que deixa o nosso corpo em erupção Vários sinais que até hoje eu desconheço Uma mistura de prazer eterno e dor Você tem tudo que eu preciso e que eu mereço Já me disseram que isso pode ser amor Sentimento que me faz andar contigo aonde for Abre a sua boca Abre a sua boca Canta! Só vou ser feliz Se for a lápis e eu Vem me mostrar que você é a luz da escuridão E você é bem na hora do meu coração O meu destino diz que só vai ser feliz Se for a lápis e eu Vem, 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 vem Abre a sua boca, canta! Adivinha o que eu quero com você Quando a gente se encontra, canta! Quando a gente se encontra Só você não se dá conta Que entre nós só tá faltando acontecer Adivinha o que eu quero com você É brincar de provocar sua paixão Falar no seu ouvido Qualquer coisa sem sentido Só pra ver qual é a sua reação Você é essa canção que eu te fiz Meu coração tem exis Pra deixar bem claro o que eu quero Preciso de você Hoje eu estou tão feliz Se você quiser vem me dizer Deixa todo mundo saber Não grita Não grita! Não grita! Acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado não fui eu Não me enxergou Acabou, é hora de dizer adeus Vacilou, terminou E o culpado Abre a sua boca! Me tremei de corpo inteiro Não me enxergou, não me enxergou Não me enxergou, não me enxergou Eu sei que um dia você vai chegar Pedindo pra voltar Se tudo é tarde Fatalmente Eu na outra em seu lugar Me tremei de corpo inteiro Não me enxergou, não me enxergou Você que encontra bem O que aconteceu comigo Eu não, eu não Eu sei que um dia você vai Chegar pedindo pra voltar Se tudo é tarde Fatalmente Era outra em seu lugar Mas chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou Abre a sua boca Chegou Acabou É hora de dizer adeus Vacilou, terminou Abre a sua boca Me entreguei de corpo O que aconteceu comigo Eu não desejo Eu não desejo pra mais ninguém Sinto muita tarde Fatalmente Ter a outra em seu lugar Que bonito! Essa é do samba pro meu povo Se você quiser Vou te conquistar Vamos namorar Num lugar lindo Posso ficar Posso ficar Posso esperar Se você quiser O que vai se entregar Vamos fazer amor Vamos fazer amor Até o amanhecer Posso ficar Posso ficar Posso esperar Se você quiser Se você quiser Vamos trabalhar Você pode conquistar Vamos namorar Vamos namorar Num lugar lindo O bastante pra nós dois Nós dois Nós dois Só eu e você Se você quiser, vamos namorar, vamos namorar No lugar ninho do mal, não mais forte pra nós dois Nós dois, nós dois, só eu e você Um dia você diz pra mim que minha ame me adora Que não se interessa por ninguém lá fora Por armação, pressão, na cabeça de quem um dia Me bate tão chorando e você não cansada Pro meu orgulho e você não diz nada Tanta gente no veneno e eu sem você Senta aqui, pensa bem, pode crer O amor é maior que tudo Do que eu e você, você e eu Canta! Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você, eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Sem abuso, sem abuso, sem abuso Se eu tô com você, eu sou de ninguém Eu sou o seu bem Um mês durante aquele amor Meu coração estava lá Na verdade esse passado Nunca vai me libertar Tanta gente nos envolve Só com medo de sofrer Mas no caso desse acaso Só quem vive pra entender Entender o que é o amor Eu não sei te explicar Quando você me beija Você me beija Você me beija Vamos cantar, vai! A noite a nossa estrela faz Você brilhar Em todas as avenidas vou Te reencontrar Com a história de um pobre A princesa Mas eu quero que seja Quero que seja Sonho de amor Sonho de amor Gestos de amor Me balança e me desperta Sempre, sempre, sempre muito mais Você me beija Quando você me beija Você me beija Nós sonhos de amor Nós sonhos de amor Gestos de amor Me balança e me desperta Sempre, sempre, sempre muito mais Quando você me beija Você me beija Você me beija Faz barulho aí! Acende o celular aí Acende o celular aí Se eu te... Já fico, meu irmão Vem cá, me dá um abraço, ó Acende aí Acende o celular aí Esse cara aqui foi uma das melhores pessoas A me dar oportunidade aqui Acende o celular aí Acende o celular aí Se veio curtir o pagode Acende o barança E deixa eu te ver Acende aí Acende o celular aí Queria te convidar pra acender o seu celular Vamos acender o celular pra botar amanhã no Instagram Bota bem alto o celular, bonito Acende aí Acende aí Acende o celular aí Acende o celular aí Se veio curtir o pagode Acende o barança Hoje eu posei as dez na sua cidade Sentindo o frio incrível na bagueira Impossível controlar a minha sociedade Foi mais que um prazer Receber você na minha intimidade E ter te namorado horas sem fadilha Foi assustando a nossa intensidade Na hora de fazer Nós sabemos que é muito perigoso A minha vida é toda diferente Tem um lado ruim aberto sem ser famoso Te sentindo tanto quanto reticente E ninguém não se olha de despedida Preocupada com a língua desse povo Quem adora se meter na minha vida Já saquei que não vou mais te ter de novo Canta aí Acende o celular aí Acende aí Acende aí Acende aí Se veio curtir o pagode Acende o balanço E deixa eu te ver Acende Acende o celular aí Acende aí Acende o celular aí A música me deu tudo que eu tenho na minha vida Com a permissão de Deus, é claro O carinho de vocês Nesse momento agora aqui Eu vou dedicar alguns segundos Ao que faz a gente melhor Todos os dias Se a gente tá triste A gente ouve música Se a gente tá feliz A gente ouve música Se a gente tá apaixonado A gente ouve música Se a gente quer se apaixonar A gente ouve música Então agora Dois jovens músicos brasileiros Carlinho Pablo Diego Vamos, filho Aquela que eu gosto Aquela que eu gosto Vai Pra cima que você tá na Bahia Vambora, pra cima Vai Eita, porra Faz barulho Faz barulho Faz barulho Pra te amar O homem feliz Te amei Te amei Vamos jamais sentir por alguém assim O amor é sem ti O amor é sem ti Oi, hein Canta O vento vai trazer Você pra mim Vai trazer Vai trazer Vai trazer, vai trazer Mas a minha lágrima O vento senta Cheio do meu amor Pera Pera Hoje é você Hoje sou eu Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração O meu coração Já tem o meu amor Você Bota a sua mão pra cima Com todo o respeito Faz a festa Você Deixa o barco ir Deixa o barco ir Se não se faz Deixa o barco ir Você Faz o barco ir Nunca Paixão Tais demais Você vai abrir a sua boca e vai dizer Que pena Que pena Que pena Que pena Tô treinando esse garoto Ele é a nossa estrelinha Aqui dessa banda Mas não por deboche Mas sim por merecimento De tempos em tempos Essa estrela muda Muitos Já foram a estrelinha Dessa banda Inclusive alguns Aqui Estão aqui no palco E hoje a gente Reconhece Que você Tá voando Porque você é um grande músico Você canta Você toca Você merece tudo de bom E eu acredito Que o seu caminho Uma hora Vai se desvencilhar do meu Eu vou sofrer Mas eu vou torcer Pra que tudo Dê muito certo pra você Porque de todos Que eu conheço Da sua geração Você é o melhor Então Fica à vontade Pra fazer uma coisa Que não é a sua especialidade Mas que você faz Muito bem também Então quando alguém Questionar isso É só olhar pro todo Tá bom? Fica à vontade Aqui é a Bahia Obrigado Então preciso de vocês Cantando comigo, tá? Agora vai ser assim Vem Entendo o que eu vou te dizer Dois poucos Canta, Bahia Exclamação Não posso viver sem você Não tenho razão Nem porquê Me acostumar com a saudade Nem vírgula, nem vírgula Bem alto, vai Essa oração Teu nome na minha paixão Não leve a mal Eu sei que não sou escritor É só uma carta de amor De alguém que te quer de verdade Agora você vai cantar assim comigo, ó Vou confessar Que era eu Me disfarcei de mar Pra ganhar seu amor Vou confessar Que era eu Aquele azul sem fim Que você mergulhou Você Agora é pra você E talvez a gente se encontrou na areada Eu pensando em amor Você pensando madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Me dizer adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do seu lado Eu me sinto tão... Só quem tem orgulho de ser baiano Só quem tem orgulho de morar na Bahia Vai cantar agora Você Melhor o final Melhor assim Se pra você também melhor eu ir Tchau Melhor... Melhor... Melhor assim Melhor pra mim Até o sol Até o sol quis ver De onde vem tanta luz Nosso amor tem poder Fogo que nos conduz Olha só como é bom Amanhecer assim Nosso amor tem o dom Nosso amor tem o dom Nosso amor tem o dom De superar o fim Amor Será que vai ser sempre assim com você Tenho tanto aqui pra te oferecer Pelo menos Pelo menos isso eu te querer Amor 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 Não me diz Que essa docezinha Te faz tão feliz Como eu já fiz Impossível isso acontecer Que isso acontecer Porro baiano é diferente Agora eu vou cantar um negócio lá de São Paulo então Lá de onde eu vim, tá bom? Agora eu vou cantar a minha casa Preciso que vocês cantem comigo, ó O beijo Ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora, vai! Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares só vejo você Quem são? Meninas, Chayles Nunes no Tantan Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinado Correr atrás não é demais Se é por você Eu hoje liguei Porra, discutei você! Alô, Ivo! Eu quase chorei Na hora lembrei O que por você A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei E o que? Agora canta bonito assim, ó Hoje eu sonhei com você Tantas lembranças Tantas lembranças No ar do passinho Me fazem chorar Me fazem querer Baixinho, baixinho pra eles cantarem Me ajuda aí, me ajuda aí Vem assim, ó Hoje eu sonhei com você Hoje eu sonhei com você Queria um minuto da atenção de vocês Eu que venho lá de São Paulo Compondo essa banda Diretamente do Rio de Janeiro De São Gonçalo Tá cantando No show do Thier Em outro estado Que tá cantando pra vocês Pra mim é uma honra Então eu queria que você Fizesse muito barulho Pra esse artista Que dá voz A nova geração E que dá oportunidade A nova geração Faz barulho Pro mais novo morador Da Bahia Diógenes Thier O compositor de vocês Além da Diógenes Thier Muito obrigado Eu te amo Renan Cabral Míssel Em 2019 eu gravei um projeto Um álbum chamado As que Tocam Lá em Casa Desde então eu nunca mais Parei de cantar essa música Fecha seus olhos Pode confiar Deixa comigo Quando digo que deixei de te amar Quando digo que não quero mais você É porque eu te quero E eu tenho medo De te dar meu coração De convencer que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto Eu me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo Falo coisas que eu não sou Mas depois eu medo Mas a verdade Que eu sou louco por você Tenho medo De pensar em te perder Eu preciso aceitar Que não dá mais Pra separar as nossas vidas Abre sua boca Essa eu sei que você sabe Vou devendo as aparências Mas pra que viver fingindo Já não posso enganar Meu coração Você me te ama Chega de mentira Eu te quero mais que tudo Preciso do seu beijo Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Diz que é verdade Que tem saudade Ah, eu adoro amar você Eu me te quero e jamais Você me faz sonhar Você me faz sonhar Me faz generalizar Me faz crescer Me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão Mais do que prazer Amor que não tem fim A nossa fortaleza Fez qualquer ciúme Então, por gentileza Meu bebê Deita com a luz acesa Põe aquele perfume Que hoje é sobremesa Só pra me enganar Fogo para de ferver Tira esse brilho genioso do olhar Chega em tarde Mas o couro vai correr Só pra me enganar Bota o feijão Fogo para de ferver Tira esse brilho genioso do olhar Chega em tarde Mas o couro baixinho Eu queria ouvir a nossa fortaleza Canta Vê esse qualquer ciúme Chama ela de beber Então, por gentileza Deita com a luz acesa Falei aquele perfume Que hoje é sobremesa Amor Vamos Posso te chamar de amor Eu posso te chamar de amor Amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Estou tentando esquecer Mas a boca ainda sente seu gosto Estou assistindo também Tudo lembra você E imagina Todo canto da casa Ainda tem o mesmo cheiro Essa falta de amor Está baixando o meu rendimento Mas o tempo passou E eu vou te dizer Amor Que é mais fácil de nós admitir Estava errado e a gente soube o calor Não cabe mais ajuste o nosso time Que é ponto causa do amor Se dá quatro, cinco dias pra sentir Que é voltar a dirigir o coletor A gente faz uma viagem e liga Você pode cantar Canta Amor Meu amor Ah, meu amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Posso te chamar de amor Balança no Fá maior De todos os artistas que eu conheço Melhor dizendo, de todos os artistas Consagrados que eu conheço O mais educado O mais padrinho O mais amigo O mais respeitoso O cara acima de todas as médias Que eu já Pude conhecer Amo como ser humano E amo como artista Na casa dele Eu vou chamar o meu padrinho Xande Uh Tu é maluco, velho Você é ídolo Tu é doido Tira isso daqui, rapaz Olha, eu nunca Que coisa boa, ouvir Eu nunca, nunca, nunca Conheci um artista Tão carinhoso com a gente Tão amigo Esse cara aqui É uma lenda Faça um barulho Xande Cara, você Você tá em casa Eu sou seu súdito Você é doido E você é um rei Pare de falar isso Mas você é assim Eu vou ficar sentado aqui te olhando Posso? Você vai ficar sentado Mas daqui a pouco Mas daqui a pouco Você vai cantar Eu vou também Pode ser? Rapaziada, ele me desconcerta tudo Cadê mestre Biba? Ele falando disso Meu Deus Cadê? Alô, alô, Salvador Alô, Alô, minha Bahia Agora o touro vai pegar fogo Ah, papai O couro vai comer Prazer estar aqui O tchêzão Ele tá falando tudo isso aí Mas a gente tava ali no camarim Conversando Sobre o tamanho dele pro samba E no samba Desde sempre E principalmente hoje Você é um cara Que é realmente referência Você e todo o seu time A gente chegou agora ali A gente assim Parabéns por tudo E eu tenho certeza Que na casa dessa galera também não E você tá em casa, tá? 100% em casa Olha Eu planejei um negócio aqui com os meninos Pra gente não fugir muito Do script E aí Vamos aproveitar que Deco veio hoje Porque ele Deco nunca vai Então senhoras e senhores Deco do Cavaco Eita zorra Eu vou chamar, hein Eu mandei Meu cavaco Chora Bora Chora Chora Eita zorra Eita bizarra Eita zorra Se você aceitar o desafio Esse sonho que provoca arrepio Chama Eu quero te ouvir Se você aceitar o desafio Vou pegar o samba pra você dançar Esse sonho que provoca arrepio Pegue no cavalo, o senhor vai começar Vou pedir pra você Pegue no cavalo, o senhor vai começar Vou pedir pra você Mandar, mandar Vem plantão pra ele Vem plantão pra ele Quebra, beca Quebra, beca Quebra, beca Quebra, beca Jura, beca Sim Eu gosto disso E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso É pro Thier, é pro Thier Mano Senhoras e senhores, canta pro Thier Se você aceitar o desafio Eu vou pegar o samba pra você dançar Esse sonho que provoca arrepio Pegue no cavalo, o senhor vai começar E se você aceitar o desafio Eu vou pegar o samba pra você dançar Esse sonho que provoca arrepio Sou Salvador cantando Vou pedir pra você Eu vou pedir pra você Mandar, mandar É você, papai Quebra Joga Joga Boa Boa, divã E a galera não vacilou Fez a poeira subir Não saiu do compasso Mais uma vez Que eu quero Joga Boa 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 Sim A gente não vai sair da onda Beleza Beleza A gente não vai sair da onda Pode ser Eu disse cirandinha Bota mais baixinho pra gente ouvir Ô cirandinha E aí Tiração Fora Eu tava descendo Eu tava subindo e vã subindo e vã solendo Eu tava descendo e vã descendo e vã descendo Eu vã subindo e vã subindo e vã subindo Ô vã descendo e vã subindo e vã subindo e vã subindo e vã descendo 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 e Um, dois, três Ô, vadeia, cumade, vadeia Sapateia, cumade, vadeia Requebra, cumade, cumade Ó, que samba, cumade, vadeia Vou dar cabeça E nesse samba tão gostoso Ô, cumade, não pode invadir Pois, cumade, lhe prendeu Disse que se sair vai apanhar A cumade entrou na roda Sambando que nem eu gostaria Que Salvador colocasse a mãozinha Batesse na palma da mão, olha o pé Ô, vadeia, vadeia Sapateia, sapateia Ô, vadeia, vadeia Ô, vadeia, cumade, vadeia Vadeia, vadeia, vadeia Vadeia, vadeia Peraí, peraí, peraí Eu sou filho de Salvador Morra, ex e santo amado Cachoeira tá no sangue Logo ali do lado Samba tá na alma Cantador, eu já nasci Quem não dança Bate palmas Mas o Tietê tá aqui, papai Mas eu te disse Não dá pra ficar parado Quando começa o swing Tando harmonia Saia do canto Chega a fazer pra debaixo Começa agora Só terminando outro dia Eu te disse Não dá pra ficar parado Quando começa o swing Tando harmonia Saia do canto Eu quero o porto náutico Todinho de braços abertos Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Peraí Bota a viola pra chorar Abre os braços pra Tietê, por favor Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, ai Bota a culpa Chora, cavalo Oba Oba Tio Eba Chora Oba Tio Nesse samba do gostoso Os cumpadi lhe prender A cumpadi entra na corda Passei aí E o refrão é diferente Canta comigo E o ósia de lá O ósia de lá O ósia de lá Tomate no meio Tomate no meio Tomate no meio Tomate no meio Pra gente continuar na casa E fazer um hino Do samba de roda da Bahia Eu tenho certeza que o Tiazão conhece Mas isso aqui A gente vai precisar ouvir um grande coral Inclusive dia 22 de janeiro Na melhor segunda-feira do mundo O Tiazão tá lá com a gente também Junto com o Xande Pilares, junto com o Sorriso E a gente vai fazer um grande coral assim A galera vai começar a bater na palma da mão E vai ficar só o coral Por favor, alô Porto Náutico Alô Samba Bofi Bate na palma da mão Desse jeito mesmo, até lá, até lá Até lá embaixo Eu vou deixar vocês, eu vou deixar vocês Meu coração tá mandando fazer Do samba de roda Eu sei que pode ser melhor E meu coração tá mandando fazer o quê? Canta pro Tia! E essa paixão é antiga Já virou moda Nenhuma menina vai Machuca meu coração Eu sei que você, rapaz Ele bate na palma da mão Viola faz o botão E o pé vai na marcação Viola faz o botão E o pé canta comigo agora! Quem sabe de mim é quem sabe de mim Quem sabe de mim é quem sabe de mim Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Lindo, lindo, lindo! Sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu Ó, meneguinha, você tá tão bonitinha, você tá engraçadinha Vem comigo, chamega, samba gostou de um sambadura E se você gostar de samba, entra na roda pra sambar Ó, meneguinha, você tá tão bonitinha Vem comigo, chamega, samba gostou de um sambadura na runinha Eu vou abreviar, eu vou abreviar, mas eu não vou me embora Vou devagar, devagarinho, eu tô chegando a hora Eu não vou me embora Eu tô chegando a hora Mas eu não vou me embora Tá chegando a hora Mas eu não vou me embora Aí a gente bota lá em cima Mas eu não vou me embora Eu tô chegando a hora Eu tô chegando a hora Eu vou me embora Eu não vou me embora Tá chegando a hora Pedir, pedir, pedir pra parar Sabe muito Ah, tu é doido, é? Aí, sabe Ó, eu vou fazer o seguinte Eu falei assim, eu digo, ó, não vou atrapalhar o show do Tizão Aí a gente vai puxar um negócio Aí a gente vai puxar um negócio Que tá no clima hoje aqui Da festa do Samba Bonfê Mas eu vou fazer um terço de música Só pra ir me embora Pode? Fica à vontade, é que a gente te ama A gente se rei A gente não pede nada não Só faz A gente tá quieto aqui, tranquilo Eu não tô com pressa de ir embora não Meu vô, é cinco da manhã Graças a Deus Se deixar eu vou até quatro da manhã, hein? E se deixar a gente ainda vai pra aquele feijão Não tá vendo? Esse é meu sonho Me leva pra comer um feijão junto com o Léo ali Hoje vai ser um feijão Pois é, papai Aonde que tem um feijão bom hoje, gente? Eu vou fazer essa só pra gente ter que fazer Não, pelo amor de Deus Não peça nada não Só faça É só pra ir embora mesmo Não, só faça Agora veja, gente Tietê Muito educadamente Vocês chegaram que horas aqui hoje? Tem gente que chegou uma, duas, né? Pra que energia, né? Você viu? Misturou Mulher, não é pra você Você tá aí, mulher Você tá em tudo quanto é lugar E olha que você é de Brasília, imagina Vamos fazer um Tudo que a gente tá fazendo É pra ti É pro time dele Pode ser? Eu vou começar do jeitinho Dá aquela passeada Se é pra viver Vambora lá Apreciar Então pra quê? Deixa passar Eu quero a mão direita em cima Só a direita em cima É rua É ela Não ouvi É rua Deixa eu falar uma parada pra vocês Vocês estão 70% Porque tá desde cedo aqui Eu sei que vocês podem chegar pelo menos no 90% Pode ser? Deixa a mão direita em cima Só a direita em cima Eu vou ficar aqui de frente A tiazão E a gente vai dizer que é rua É gueto Vambora E é rua E se a gente mudar tudo agora Tiazão As duas mãos pra cima Bota a mãozinha pra cima Prepara pra subir Bota a mãozinha pra cima Bota a mãozinha pra cima Quem vai até as quatro da manhã Vai sair do chão Bora Bota o grave pra fora Que hoje a gente não tem hora Bora Fica Pra que deixa a mãozinha E a fulia É agora E aí Tá bom do grave pra fora Que hoje a gente não tem hora Aí deixa baixinho Deixa baixinho Vem cá Tiazão Que eu já vou finalizar Vem cá Ô Uli Vem aqui Dia 22 de janeiro Tiazão Com a gente Xande de Pilares Sorriso Maroto A melhor segunda-feira do mundo Só temos duas opções Ou vamos Então coloca as mãozinhas pra cima Prepara pra subir As duas mãozinhas pra cima Prepara pra subir As duas mãozinhas pra cima Eu vou deixar a galera A gente vai brecar Um, dois, três e Ô bota o grave pra fora Que hoje a gente não tem hora Agora Ô Taro Ô Taro Pra que deixa a mãozinha Se a fulia é só você Ô vamo Ô vamo Ô vamo Deixa as duas mãos em cima Todo mundo sai do chão Ô vamo Ô vamo Ô vamo Tiazão Se prepara papai O que é desse jeito Bora subir Sobe Melhor segunda vai Ô bota o grave pra cara Que hoje a gente não tem hora Bora Oi Eu pra que deixa pra amanhã Se a fulia é agora Volta o grave pra fora Que hoje a gente não tem hora Pra que deixa pra amanhã Se a fulia é agora 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 Mais barulho aí Muito obrigado Tiazão Já gritou Ele mexe, 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 mãe Ele quer pra cima Ele que pediu O homem tá pronto pro dia 22 Diga aí galera Quem tá no comando Harmonia Passando o povo se jogando E eu vá levando E eu vá levando E eu vá levando Mas eu sinto uma grande emoção Aqui dentro de mim No peito Que me envolve Que me chama Eu tento seguir Você que do com fé Seja o que Deus quiser Maravilha é ver esse povo Que barra do pé É fernura Vem pra cá O homem pediu Bota as duas mãozinhas pra cima E eu vá levando E eu vá levando E eu vá levando Comando, comando, comando Comando, comando A fulinha mandando Vamos se jogando E eu vá levando E eu vá levando Um, dois, três Agora a gente quer te ouvir Eu tô muito feliz A gente quer ouvir você Eu tô muito feliz Dia 22 vai ter três horas Da gente tocando tudo isso E aí agora eu quero ouvir mais Tia, senhoras e senhores Muito barulho Pra o maior representante Da atualidade do samba Nesse Brasil Obrigado, querido Te amo muito Tô ali, hein Vou ficar ali curtindo ainda Faz barulho, Shady Aqui não tem menino, papai Meu Deus do céu Jogue duro O que aconteceu aqui hoje Ficou pra história Eu fui até o chão Deus, eu não sei o que aconteceu É agora, hein Nós tribimba, te amo Não vai embora Sem me dar um abraço, não Vamos Durante muito tempo Eu tive um samba Chamado Capadócia E agora a gente vai mostrar pra vocês O que aconteceu Em Marechal Hermes Vamos Pode preparar Canta Lembre da gente Se amando embaixo do joguinho Namorando na cozinha Com feijão No fogo a ponta Que me desce a minha Sofrendo de amor Pra dizer a verdade E agora que eu sou Venha sedou Na sua pedrinha Pra ser uma mulher Pra ser uma mulher Pra ser uma mulher Estão a acreditar E meu sentimento é profundo Você é razão do que ver Focado em você, meu coração É todo seu enquanto a gente quer Basta dizer sim Toma outra pra mim Eu tô querendo saciar essa vontade louca Lembro da gente se amando embaixo do chuveiro Namorando na cozinha com feijão no pão Não bota de nos incendiar Lembro, 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 lembro Me namorando na cozinha com feijão no pão Não bota de nos incendiar Deixa que amar, deixa que amar Canta comigo! Só depois que tudo terminou Entendi que não era amor Tudo que fizemos deixou de existir Entendi que foi melhor pra mim Só assim o dia encher Ele estava tão perto Eu feito bombo Nem percebi E na vida Vai, vai E na vida hoje Tem que aproveitar 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 E me dessa bola E eu sei lá Vou piscar de olhos Que o nosso caso ia ser batal Baixinho, 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 baixinho E na vida hoje Vai! Que o nosso caso ia ser batal E na vida hoje E na vida hoje E na vida hoje E na vida hoje Se me desse ao menos um sinal Que o nosso caso ia ser batal 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 Balançando o fó maior Vou chamar Zé Tambozeiro Eu vou chamar Zé Tambozeiro O samba chegou agora Não pense que o meu coração é de padeira Camarão que dorme Hoje é, hoje é, hoje é Sou camarão que dorme Camarão que dorme, hoje é, hoje é Eu que fui no bagual e acabou a comida, acabou a bebida, acabou a canja Sobrou, sobrou pra mim Um bagaço da laranja Sobrou pra mim Um bagaço da laranja Ó O terreno sambaé, embalado pelo cheiro No tempero da dona Mazé Na batida do pandeiro Dezenove anos de idade Diretamente de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro O nosso mascote O nosso sambista mais novo E aí Se inscreva no canal. Faça um barulho, Pedrinho! Faça um barulho, Pedrinho! Faça um barulho, Pedrinho! Ê! Ajuda! Ê! Vamos! Ê! Ê! Vamos! Ê! Vamos! Ê! Vamos! Ê! Vamos! Ê! Vamos! Ê! 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 Vamos! Ê! Vamos! Ê! Ê! Vamos! Ê! Vamos! Ê! 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 Vamos! Ê! Dona Pia, Dona Pia! Cadê? 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 Em pé aqui desde a hora que começou o pagode Pedindo uma música Me dá um mi maior aí pra eu ouvir aqui Pra quem tá desacreditando Que Deus é mais e faz todo milagre acontecer É só lembrar atribulado Que em qualquer canto cabe alguém ajoelhado Independente de onde vier De toda cor, credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que ponto ainda vai a sua fé Abençoado Independente Independente de onde vier De toda cor, credo é aceitado Pode apostar que ninguém quer saber Se você anda bem ou mal remunerado Aqui pra gente só importa ver Até que ponto ainda vai a sua fé Que você anda bem ou mal remunerado De ouvir o grito De alguém que está desenganado Ajude no que for preciso E aí E aí Lá, 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 lá Iê, lê, lê Lá, 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 lá Iê, lê, lê Lá, 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 lá Iê, lê, lê Conforte os corações aflitos Procure os desencaminhados E sempre que ouvir o grito De alguém que está desenganado Ajude no que for preciso Chora Eu não vou ligar Chegou a hora Vaz me pagar Pode chorar Pode chorar Vai, chora, chora Eu não vou ligar Chegou a hora Vaz me pagar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Mas eu O teu castigo Brigou comigo Sem ter porquê Eu disse Do teu sombrio Do teu pena Você pagou Com traição Você pagou Com traição Chora Chora Ducana Tchau 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 Samba Bonfim A gente está vendo aqui na lavagem do Bonfim Curtindo com vocês Trazendo um pouco de energia Recebendo energia Oba Obrigado Tchau, tchau, tchau Obrigado, obrigado, obrigado Valeu, tchau Valeu, obrigado